Olá meus amados vloggers, tudo bem com vocês? Espero que sim. Seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. O vídeo de hoje, gente, é um vídeo assim mais divertido, tá? A gente já ia fazer um bolo aqui pra gente, né? Tomou um café da tarde e resolvemos fazer um bolo de banana. Só que hoje a gente lembrou que hoje é o dia 4 de outubro, é o dia dos animaizinhos de pato-patas. Como a gente tem dois petzinhos aqui, né? A raia amaranja e a princesa amaranja. Nós resolvemos fazer esse bolo e cantar um parabéns pra ela, né? Porque elas gostam, ficam alegres, tá? E vamos... Claro, depois ela vai ter ali a ração assim dela, a comidinha dela, né? A gente sabe de todo o procedimento, né? Até é bom pra despertar aí vocês que não sabem. Nosso animalzinho não pode comer sal, tempero, nada de alho, cebola, nada disso. O máximo que a gente faz aqui pra ela é um arrozinho sem sal, sem tempero, uma carnezinha moída, um franguinho assim, um pouquinho de azeite, já fica a dica aí. Mas hoje a gente vai dar só um pedacinho de nada pra ela do bolo e elas gostam, tá? Mas a gente não dá, a gente não deixa, a gente não dá de jeito nenhum. Vamos dar só um pedacinho pra elas comemorarem ali com esse bolo de banana que a gente vai preparar. Um cantão parabéns, tá? Que nossos pets também são muito queridos, fazem parte aí da nossa família, são conseguidas aqui igual uns filhos, principalmente por causa da minha esposa, né? Né, Anja? Isso. Ela já tá ali, ó. Então paparica muito aí essas cachorrinhas aí, que é a princesa amaranja e a raia amaranja. E pedir quem não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, dispara o dedo no like, e Marcos, chega de mais conversa e mais delonga, né? Vamos pra esse aniversário aí das cachorrinhas e dos nossos pets, né? Então, vem comigo. Então, gente, a gente fez aqui, ó, um bolinho, porque aí pra quem não sabe, hoje é 4 de outubro, hoje é o dia dos animaizinhos de quatro patas. Então, a gente fez aqui um bolinho em homenagem aqui a raia amaranja e a princesa amaranja, gente. Olha só que coisas lindas, gente, ó. Tá aqui o bolinho delas e agora no um, no dois, no três e... Parabéns pra você, nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. A raia princesa vai ser abençoada, porque o Senhor já derramou o seu amor. A raia princesa vai ser abençoada, porque o Senhor já derramou o seu amor. Agora, derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre elas o seu amor. Amém! E agora, gente, vamos cortar o bolo. A princesa tá dando muito beijo ali na minha esposa, agradecendo, aí, ó. É muito beijo, por favor. Olha lá, agora vamos cortar o bolinho da raia e da princesa, viu, gente? Seu petzinho também merece, ó. Ó. Então a minha filhinha aqui, ó, vai começar a cortar aí o bolo. Ó. Bolinho do nosso pet. Gente, vocês sabem que não é bom, tá? Dar negócio de bolo pra cachorro. Mas a gente vai dar só um pedacinho de nada da parte ali da massa, né, amor? Só pra vocês verem, mas não pode dar doce pra animal, tá, gente? A gente vai abrir uma exceção hoje. Vamos pegar a parte, vamos dar só um pedacinho. A minha esposa vai dar. Minha esposa, Angela, vai dar um pedacinho. Eu vou filmar, vou estar filmando aqui pra vocês. Espera aí. Minha esposa vai dar, ó. Agora a parraia. Toma esse bolinho. E elas gostam, tá, gente? É o que a gente não dá. Então, meus amados, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, tá? Foi uma, foi mais uma brincadeira, uma... Pra não passar em branco, né? E também pra eles serem lembrados aí, comemoração do dia deles, né? Quem não sabe, é 4 de outubro, é o dia do animalzinho de 4 patos. Então, a gente vem aqui pra prestigiar nossos petszinho. E vocês que gostam de fazer o mesmo, tá? Fica aí. Na próxima, próximo ano, a gente... Vamos querendo aí fazer uma coisa mais elaborada. Fazer um bolinho mesmo pra eles. Bolinho ali com comidinha pra cachorro, ração. Nós vamos fazer isso aí, tá? Com nossos pets queridos. Pra eles comerem mais à vontade. Mas eles já tinham acabado de comer aí, graças a Deus. Comer a comidinha deles ali. Comeu ali a raçãozinha. Carne moída. Então, eles já estão alimentados, graças a Deus. Mas na próxima vez, eu vou fazer um bolinho mesmo pra eles. Um bolinho pra pets, tá bom? Então, um abraço para todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!